No vídeo de hoje, nós vamos efetuar 50 disparos numa cadência acelerada com a pistola Sig Sauer M17. A ideia desse vídeo é que você possa acompanhar ao longo dos 50 disparos, numa considerável intensidade, o comportamento da M17. É uma espécie de fritada de arma, nós vamos efetuar disparos utilizando o que? Carregadores na sua capacidade plena. Serão três exercícios, a exemplo do vídeo que nós fizemos dos 50 disparos com a pistola Beretta APX, nós também vamos reproduzir os mesmos exercícios, que nós consideramos exercícios importantes para que você possa, ao final do terceiro exercício, ter uma percepção de como a arma se comportou. Para esse vídeo, nós vamos utilizar a munição ETOG, 124 grãs, treina. Lembrando, YouTube, que nós estamos num ambiente seguro, um clube de tiro, uma área regulamentada para execução de disparos, utilizando uma arma devidamente documentada. Para o nosso primeiro exercício, em primeiro carregador, na 16ª posição das 17, que são a capacidade do carregador, nós vamos colocar uma munição de manejo, uma snap, para fechar todo o ciclo do exercício. Vamos explorar algumas valências aqui, iniciando com a arma saindo do coldre, partindo do saque, vamos efetuar cinco disparos com empunhadura dupla. Vamos passar para a empunhadura simples, mão direita, efetuar mais cinco disparos, vamos trocar de mão, mão esquerda, mais cinco disparos, depois disso vamos juntar a empunhadura dupla novamente, e vai cair nessa 16ª munição, que é uma snap. Então vamos efetuar o acionamento do gatilho, nada vai acontecer, simulando uma pane de nega, vamos trabalhar a manipulação do tapa-golpe, já é justamente para que você avalie mais coisas nesse contexto, inclusive capacidade de manipulação, como a arma se comporta nesse contexto. Retomamos o engajamento e efetuamos o 17º e último disparo desse carregador, a arma vai para aberta, carregador vazio, carregador no chão, recarga emergencial e protocolo de combate. Assim, fechamos o nosso primeiro exercício, que vai ser executado da linha de 7 metros. Aproveitar agora para carregar a arma, já fazendo um treino de oportunidade, assim a gente fortalece a nossa manipulação e não desperdiça a saída da arma do coldre. E para você que entende a relevância do nosso conteúdo, vou pedir para que você ajude o canal a crescer, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente se inscrevendo no canal. Vamos lá? Para o nosso 2º exercício e 2º carregador, nós vamos efetuar 17 disparos em 3 partes. Na primeira parte, na linha de 15 metros, vamos efetuar 6 disparos, mais cadenciados. Depois disso, vamos correr uma corrida, de certa forma, uma corrida tática, até a linha de 10 metros. Chegando lá, vamos efetuar mais 6 disparos, um pouco mais rápidos. Depois disso, vamos chegar até próximo à linha de 5, 6 metros e vamos efetuar os últimos 5 disparos na cadência mais rápida ainda. E com a arma parando aberta, recarga emergencial, protocolo de combate. Um exercício que lembra o trabalho de equilíbrio entre velocidade e distância, um trabalho que nós julgamos extremamente importante. E no nosso 3º e último exercício, nós vamos efetuar 17 disparos sequenciais, rápidos. A ideia aqui é que você melhore a sua percepção com relação à capacidade máxima de um carregador pleno da sua arma. Aqui no caso, vamos avaliar da M17. Existem outros carregadores com capacidades até maiores, mas nós estamos utilizando o carregador que é mais difundido, que é o de 17. Lembrando que se você observar o timer, independente do tempo que está correto, o número de disparos não está. Por estarmos num ambiente fechado, a reverberação fez com que o timer captasse mais sons, registrando como se eu tivesse efetuado 21 disparos e efetuei apenas 17. Você pode verificar isso bem. Aconteceu também, no vídeo que nós fizemos, 50 disparos da Beretta PX. Essa reverberação em ambiente fechado acaba dificultando um pouco a captação exata do disparo pelo timer, por conta da sensibilidade do aparelho. Agora, mais importante do que isso, o que você achou com relação ao comportamento da M17? Deixe nos comentários e também, claro, se você quer ver outra arma sendo submetida a esse teste, essa avaliação dos 50 disparos, deixe aqui nos comentários também, que a gente vai fazer um esforço muito grande para atender o seu pedido. Assim, fechamos o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.